Dez pessoas foram presas em Jacareí depois de uma denúncia anônima. Com elas, a polícia prendeu armas de uso das Forças Armadas. Um dos homens presos era dono de uma empresa de câmeras de segurança. E a polícia investiga agora se eles teriam participação em assaltos a condomínios fechados em São José dos Campos e Jacareí. A polícia prendeu três pistolas, duas 9mm, que são de uso restrito das Forças Armadas. Uma delas fabricada em Israel. Além de celulares, relógios, 300 reais em dinheiro e documentos. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que um casal de idosos estava sendo assaltado nesta residência que fica no bairro Cidade de Salvador, em Jacareí. Mas quando os policiais chegaram, viram que a história era um pouco diferente. Ao chegar no local, passou um solicitante e informou que naquela casa havia alguns indivíduos, possivelmente na conduta de roubo a condomínios. Quando nós tocamos a campainha, saiu o morador da residência, o dono da casa. Ao tentar abordá-lo, o mesmo tentou se evadir da polícia. Logramos êxodo em catá-lo, em segurá-lo. E ao fazer a vistoria dentro da residência, foi verificado mais alguns indivíduos. No total, cinco homens e quatro mulheres. Ainda segundo a PM, o dono da casa tem uma empresa de câmeras de monitoramento e várias passagens pela polícia. Ele já tem três, um 5-7, que é o roubo, tem um porte de arma. A polícia agora começa a investigar se a quadrilha tem relação com os assaltos a condomínios na região. De janeiro até agora, seriam pelo menos cinco ocorrências em São José dos Campos. Da semana passada para cá, foram três assaltos, dois no Urbanova e um neste condomínio em Eugênio de Melo, onde três famílias foram vítimas dos bandidos. Algumas pessoas chegaram a ser amarradas, enquanto os ladrões roubavam produtos eletrônicos. A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança. Em julho, este outro condomínio, em Jacareí, também foi alvo de criminosos. Cinco bandidos armados e encapuzados renderam duas famílias e fugiram no carro de uma das vítimas. Ainda segundo a polícia, um dos homens detidos era porteiro de um condomínio no Jardim Flórida, em Jacareí. As vítimas de assaltos a condomínios são aguardadas para reconhecer se os integrantes da quadrilha presa participaram ou não desses crimes. Obrigado. Obrigado.